O vídeo de hoje é sobre a Revolução Federalista. A Revolução Federalista foi uma guerra civil entre dois grupos políticos do sul do Brasil, os federalistas, conhecidos também como maragatos, e os republicanos, chamados chimangos ou pica-paus, e que ocorreu entre 1893 e 1895. Teve início no Rio Grande do Sul, mas com conflitos também em Santa Catarina e Paraná. Os federalistas estavam insatisfeitos com as ações do governo, eram contrários também ao sistema presidencialista. A insatisfação em torno de Floriano Peixoto é que para muitos ele era um golpista, pois segundo a Constituição, como Deodoro da Fonseca não havia ficado mais de um ano na presidência após ter sido eleito, teriam então que ocorrer novas eleições. No entanto, Floriano não as convocou e se manteve no poder, alegando que a lei não se aplicava ao mandato dele, que foi determinado via voto indireto. Entre os líderes estavam Gaspar da Silveira Martins, que havia sido senador no período do Império, e Gurmercindo Saraiva, que era estanciero. Entre os objetivos estava a mudança para um sistema parlamentarista para descentralizar o poder. E queriam a deposição do republicano Júlio de Castilho, eleito presidente do Estado. Inconformados com a imposição presidencial, os federalistas então pegaram em armas para conseguir a anulação da gestão de Júlio de Castilho. Após um breve recuo, após as ações das tropas governamentais, os federalistas atacaram e tomaram a cidade de Bagé, e em seguida conquistaram outras regiões em Santa Catarina e no Paraná. Acontecia no mesmo período a Revolta da Armada no Rio de Janeiro. No fim, alguns desses revoltosos se aliaram à Revolução Federalista, nos ajudando a conquistar a cidade de esterro atual Florianópolis. O presidente Floriano Peixoto então decidiu enviar o Exército Federal, que foi derrotando os revolucionários e os forçando a recuar. O último conflito da Revolução foi em junho de 1895, quando o federalista Saldanha da Gama, junto de cerca de 400 homens, lutou contra as tropas do governo no campo de Osório. A Revolução terminou por completo em agosto de 1895, quando o novo presidente, Prudente de Moraes, propôs um tratado de paz, estabelecendo a derrota dos maragatos, mas com uma anistia dos envolvidos. Foram, no total, cerca de 12 mil mortes. Duas curiosidades dessa Revolução é que ela ficou conhecida também como a Revolução da Degola, pois era comum o degolamento para evitar gastar armas e munições. A capital de Santa Catarina mudou de nome de Desterro para Florianópolis, que significa Cidade de Floriano, em homenagem ao presidente Floriano Peixoto, que derrotou a Revolução.